Oi gente, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal, começando mais um vlogzinho aqui. Hoje eu não vou gravar as coisas picadas pra vocês, tudo mal feito não, porque no último vlog eu não gostei daquele vlog não, mas como eu não tinha outro vídeo pra postar e eu tinha que postar, então teve que ser daquele jeito mesmo. Já tá tarde, já fiz meio monte de coisa hoje, hoje eu caminhei, eu saí, eu fui no centro aqui, que eu ganhei uma sapateira da minha sogra pra poder colocar minhas coisinhas de maquiagem. Vou mostrar pra vocês, ela não chegou ainda, mas eu espero que ela chegue aqui durante esse vlog pra poder mostrar pra vocês. Bom, né, enfim, como eu tive que sair, eu não fiz nada hoje ainda, gente, nada, nada, nada. Eu cheguei, fui na minha mãe, tomei um café, minha mãe não foi trabalhar hoje, aí eu fui lá, tomei um café, aproveita que ela tava fazendo almoço, então eu não vou ter que mexer com o almoço lá, então eu já vou ir arrumando minhas coisas. Olhem aí como tá aqui a situação. Calma tá aqui tantas coisas por cima, porque eu vou fazer uma coisinha aqui, eu tirei a mesa lá do quarto e coloquei ela aqui, porque como vocês estão vendo, a sala daqui de casa é muito grande e o quarto lá, quando a sapateira chegar e tudo vai ficar muito apertado, principalmente com essa mesa, tem o guarda-roupa e tal, ia ficar muito apertado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa mesa aqui, vou tentar tirar aquilo ali, colocar a sapateira ali no canto e vou fazer meio que o cantinho, sabe, da loja aqui. Eu não vejo a hora de trocar essas janelas, porque eu quero trocar elas pra poder consertar isso daqui, gente. Pintar, fica tudo bonitinho, sabe, mas não compensa eu pintar e depois trocar a janela, sempre vai ter que pintar de novo. Aqui na cozinha tá tudo em ordem, não tem nada pra poder arrumar, tudo ok. Ai, gente, virei a mesa. Eu acho que não vai ficar legal ela com as gavetas, sabe, pro lado de cá. Não sei não, acho que eu vou deixar assim. Vou tentar tirar aquele negócio ali pra, como é que chama o negócio, meu Deus, sapateira ficar ali. E depois eu pretendo fazer estante aqui também, sabe, depois, depois. E aí eu acho que vai ficar melhor a mesa assim. Eu vou colocar a cadeira aqui e melhor com essas gavetas viradinhas pra cá. Tchau, 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 tchau. Eu coloquei a cama no lugar que ela tava de novo. Quem me acompanha aqui lembra que a cama era aqui, nesse lugar. Aí eu virei ela porque tinha ficado muito estranho, gente. Não tinha ficado nada ali onde a mesa ficava. Ficou muito estranho. Aí eu coloquei a cama no lugar que ela tava de novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Eu tirei aquele negócio que tava aqui embaixo da mesa e coloquei aqui, gente. Como eu não tenho muita coisa pra colocar aqui dentro, vai pra... Coloca esses que aqui, também os tapetinhos, as sacolas, grande e pequena. E o papel, o plástico molha. Aqui tem algumas coisinhas. Tá bem vazio, mas semana que vem vai chegar bastante coisa, bastante novidade. E isso aqui vai encher. Eu já tomei banho e tô aqui, ó, cozinhando feijão. Vou mostrar pra vocês. Ó, acabei de colocar aqui pra cozinhar. Enquanto cozinho, hoje eu vou temperar esse franguinho aqui. Pra eu poder fazer na janta. Arroz também, gente, tá precozido. Tudo adiantado. Arrozinho já tá pronto. Feijão. Já coloquei o resto do feijão nos potinhos. Pra na hora que esfriar, eu coloco no congelador. E aqui tem um restinho de uma farolpa que eu fiz ontem. O frango passando. Acredito que na hora que acabar aqui já tá bom. Voltando aqui no outro dia. E esse foi o vlog de hoje, gente. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Me esforcei um pouquinho mais pra conseguir gravar um pouquinho mais do que no outro vídeo. Mas é isso. Não sai do vídeo sem deixar seu like, que me ajuda muito. E aquele comentário pra poder me ajudar a engajar o vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.